Na Bíblia, em Ezequiel 27, 13 e 38, 3, as tribos de Mezeque, filho de Jafé, aparecem como aliadas dos gregos e íberos em comércio com os fenícios. Javã, Tubal e Mezeque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. Então, quem era o povo de Mezeque? Existe alguma ligação entre o nome Mezeque e Moscou? De que povo realmente os hebreus estavam falando? Venha conhecer as cidades subterrâneas mais misteriosas do mundo neste episódio da série Ancestrais, onde investigamos os nomes e povos descritos na tabela das nações em Gênesis 10. Observatório 7 é um canal que promove o diálogo entre teologia, história, arqueologia, antropologia, filosofia, ciência e arte. Tente assistir esta série na ordem da numeração contida no título e examine a bibliografia e nossas playlists para outros temas. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações e utiliza imagens. O dictonary faz parte da linha de interpretação na qual Mezeque teria originado os Moscoves de Moscou e os Mosque, que seria um povo que vivia entre as montanhas mosquianas do Mar Negro e Mar Cáspio, mas durante o domínio babilônico e persa teriam sido dispersos e então migrado ao norte. O orientalista luterano alemão, Wilhelm Gesenius, sugeriu que os Mosque eram a família de Mezeque. O problema deste tipo de teoria é que interpretar um nome requer mais do que a semelhança fonética. Alguns estudiosos estão tão apaixonados por sua interpretação das profecias de Ezequiel, numa visão futurista do Apocalipse, que transgridem sem perceber o contexto histórico e fazem uma aplicação anacrônica. A origem do nome Moscou é muito debatida e parece estar associada ao rio Moskva, cuja origem do nome pode ser da língua finica ou eslava ou até mesmo derivado da língua mongol. Simplesmente, não há certeza e nenhuma das versões para a interpretação da origem de Moscou parece ter qualquer relação com o nome Mezeque da Bíblia. Na verdade, a primeira referência de Moscou só aparece na história em 1147 d.C., cerca de 1600 anos depois que o profeta Ezequiel citou o nome do país de Mezeque e 2500 anos depois que Moisés escreveu Gênesis e descreveu Mezeque como um dos filhos de Jafé que deu origem ao país chamado Mezeque. A melhor maneira de localizar este povo é retornar ao contexto da Idade do Bronze e da Idade do Ferro e procurar como os povos daquela época interpretavam o nome deste país. As montanhas Moskvian, entre a Geórgia, Armênia, Cólquida e parte do Cáucaso, onde, segundo a tradição, os descendentes de Jafé viveram, são a terra de origem das tribos de Muski, que faz parte dos primeiros povos da Geórgia pré-histórica. O nome das montanhas e de sua tribo parecem preservar o nome Mezeque. Georgianos, armênios e povos do Cáucaso também acreditam ter misturado a ancestralidade de Mezeque com outros descendentes de Jafé. O historiador judeu Flávio Joséfo os identificou como uma tribo da Capadócia, os Muski ou Mosokene e sua capital, Mazaka. A cidade, hoje chamada de Kayezere, foi habitada desde 3.000 a.C., conhecida na época como Mazaka. Assim chamada pelos hititas, foi a residência dos reis capadócios e mudou de nome muitas vezes, sendo dominada por diversos povos diferentes ao longo da história. Joséfo também menciona que os Moski foram denominados capadócios pelos invasores persas, de forma que, pela geografia bíblica e pela interpretação dos povos daquela época, não há sentido em identificar Mezeque com a cidade russa de Moscou. E eles foram, na verdade, os capadócios. A história secular também registra a existência do nome Mezeque, que foi preservado pelos antigos hebreus como o nome daquele país. Os Muski foram mencionados pelos assírios como Muski, nas campanhas militares do rei Tiglat-Pileser I, em 1100 a.C. Os assírios chamavam os Muski o povo que conhecemos por Frígios, porque estes povos estavam unidos na época do século VII a.C. E Sargão II menciona relacionando ao rei Mita de Muski, que parece ter sido o rei Midas da Frígia. Então, não apenas pode ter existido um Midas real, que deu origem à lenda do rei que transformava tudo em ouro, como os Frígios e Capadócios era o que a Bíblia chamou de Mezeque. Muski seria também os ancestrais dos Brides, que, segundo Heródoto, viveram nos Balcãs até a Anatólia, entre 1200 e 800 a.C. e geraram os Brígios, que deram lugar aos Frígios, embora Heródoto associe o rei Midas com a Macedônia. Talvez Midas tenha sido não um nome, e sim um título, e sabemos que mais de um rei usou este nome. Este trabão, que viveu durante o Império Romano, agrupava os Frígios em Migdões, Mícians, Bebrices e Bitínios, todos migrando entre a Anatólia, onde hoje fica a Turquia, e os Balcãs, no leste europeu. E entre todos estes povos que vão dos Balcãs da Anatólia até a Ásia Central, encontramos uma curiosa moda de vestimenta. A do uso daquele mesmo gorro que vemos nas pinturas da Revolução Francesa e até mesmo na nota de um real. Ou nos símbolos de luta pela liberdade de várias bandeiras do mundo ao longo da história. Ele é o chamado tocado Frígio, símbolo moderno da República, mas que tem uma origem muito interessante. Na mitologia grega, o rei Migdon da Frígia foi aliado do rei Príamo, da Guerra de Troia. A Elíada localiza os Frígios no rio Sangário, local do mítico nascimento do deus Hattis, que também é sempre representado com esse mesmo tipo de tocado Frígio. Seus adoradores, os Frígios, eram famosos por seu vinho e pela cavalaria, descritos como grandes aliados dos troianos. Eles também estavam associados ao culto do deus cavaleiro da Trácia, um deus equestre. Helenistas que sincretizavam as religiões orientais com o mundo greco-romano representaram o barrete no deus persa Mitra. Este chapéu, que deve ter se originado simplesmente para proteger os cavaleiros do vento frio, virou a moda do mundo antigo e tornou-se o símbolo cultural para dividir o mundo helênico do restante do mundo oriental. Mas foi Roma quem deu o significado político para este chapéu. Durante o antigo pério romano, o barrete Frígio foi usado pelos antigos servos que alcançavam a emancipação de seus senhores, tornando seus descendentes, então, cidadãos do império. Foi a partir daí que o barrete Frígio tornou-se um símbolo da liberdade, mais tarde, do próprio espírito republicano. Durante a independência americana, no século XVIII, o barrete com cor vermelha foi usado acima do mastro da liberdade. Depois se tornou um dos símbolos da Revolução Francesa. Daí o barrete seria visto em bandeiras e brasões dos mais diversos lugares do mundo, em especial em ocasiões de revoluções e relacionados ao conceito de república. Os citas, os medos e os frígios compartilham a cultura da cavalaria e usaram estas roupas e toucados. Inspirou o design também dos capacetes usados pelos povos da Trácia, entre os dácios, inclusive entre os macedônios, que depois influenciaram um pouco das armaduras gregas. Ele é a cobertura usada nas representações do príncipe Pares para demonstrar que este príncipe de Troia não era um grego. Este detalhe levou os troianos a serem chamados de frígios pelos poetas romanos que consideravam os troianos como ancestrais dos próprios romanos. Os frígios ficaram esquecidos até 1963, quando descobriram a cidade subterrânea de Derencuyo, uma cidade com 18 níveis, 60 metros de profundidade, incluindo residências, igrejas, armazéns e até uma escola. Mais de 200 cidades subterrâneas foram encontradas na Capadócia. A região era o corredor comercial entre o Oriente e Ocidente. Mas Derencuyo é esplêndida. Sua origem é controversa. Alguns arqueólogos datam suas origens por volta do ano 4000 a.C. Supõem que os hititas foram os primeiros construtores. Estima-se que a cidade começou a ser abandonada por completo em torno do século VIII d.C. Nela podem encontrar-se cisternas para armazenamento de azeite de oliva, armazéns para alimentos, cozinhas com sistemas de dispersar a fumaça de forma que não fosse notada na superfície, incluindo sistemas com bares, poços de água, templos para cultos, estábulos e até 52 tubos formando um incrível sistema de ventilação para que o ar entrasse e percorresse todos os níveis até aos mais inferiores. A temperatura ambiente sempre gira em torno de 13 graus, independente da temperatura que faça na superfície. Daí advém uma das teorias de sua origem, que poderia ter servido de refúgio durante algum tipo de era glacial. Foram descobertas mais de 600 saídas à superfície e se calcula que essa cidade poderia abrigar até 100 mil habitantes, possuindo também um túnel com aproximadamente 8 km de extensão que a conecta com outra cidade subterrânea chamada Kayamakakli. A maior dessas cidades subterrâneas foi descoberta em 2007 em Gazemir, no distrito de Guzeli-Yurt, pertencente ao mandio.